Mas sempre no mesmo quadrado, vá lá, com a letra N, está aqui os NPCs que estão nesta zona. Está-me a dizer que acima está o... posso traduzir? Pronto, o guarda-sepulturas porquê? Porque aquilo nós vimos ter quando morríamos, pessoal. E até posso aqui mantê-la ativada, vou falar com ele, olha ali, ó. Este burulho que vocês estão... andei para a Norte, este burulho que vocês ouvem, parece o burulho de um café, é o burulho típico dos NPCs, pessoal. Vamos dar Enter. Pronto, isto está a minha história, pessoal. E aqui está o sinal. E está aqui dicas. Grande parte destes NPCs vão-nos dando dicas, pessoal. Portanto, letra V, como ele falou... Vamos aqui desativar a outra vez o tradutor. Fechar, é para fechar o menu, mas podemos pressionar V novamente para fechar. Aqui nos parâmetros, posso mostrar os parâmetros, que pode ser também associado, pode ser acessado com F1. Em vez de pressionar V, se pressionar F1, aparecem os parâmetros. O que é que são os parâmetros, pessoal? Vida, ataque, defesa, pronto, posso mostrar aqui já. Olha ali, ó. HP, então, tem 30 pontos de vida. É melhor para tu. Vamos ver que o tradutor que funciona bem aqui. Fechar, botão, pressione a tecla Z para submeter. HP, 30, barra, 30. Ponto de saúde. Quando você atacar o formato, os HP diminui. Quando o HP se torna zero, você morre, ponto, ponto, item da lista. Pressione a tecla para cima ou para baixo. Está explicado que este é o HP. São Paulo, 30, barra, 30. Ponto de resistência. Quando você ataca fisicamente com arma ou pergaminho, São Paulo diminui. Quando São Paulo a falta, você não pode usá-los, ponto, ponto, item da lista. Pressione a tecla para cima ou para baixo. SP é a stamina, pontos de stamina, SP é a stamina points. Quando os nossos pontos de stamina chegam a zero, já não podemos fazer mais ataques físicos. Senta para baixo. MP, 30, barra, 30. Ponto de mana. Quando você ataca magicamente com o livro, MP diminui. Quando o MP a falta, você não pode usá-los, ponto, ponto, item da lista. Pressione a tecla para cima ou para baixo. MP que responde aos pontos de mana. Quando chegam a zero, já não podemos fazer mais magias. Pai, 15. Ataque físico. Quanto maior o para, maior o valor de dano físico para os bons. Pressione a tecla para cima ou para baixo. E há poder de ataque, pessoal. É poder de ataque. Quanto mais alto tiver, mais dano fazemos. Neste caso não é nada. P.A. é physical attack. Ataque físico. Vá lá. Quanto mais alto tiver, mais dano é o nosso ataque físico. Se nós optarmos por, digamos, por um personagem mais de luta contra corpo, é uma boa subir esta característica. Polícia atinge. Defesa física. Quando agora a P.D. Menor será o valor dos danos físicos dos bons. Ponto, ponto. Item da lista. Pressione a tecla para cima ou para focar a seleção e a tecla G para submeter. P.D. Não é polícia nada. P.D. Significa Physical Defense. Quanto mais subidas tiver, melhor será a nossa defesa quando nos atacam com ataques físicos. físicos, portanto se nós tivermos uma defesa física alta e se nos atacar um ataque mágico e se nós tivermos a defesa mágica baixa, não adianta nada, vamos levar um grande dano porque realmente este PDA é só Fiscal Defense, é só defesa física. MDA pessoal, Magic Attack, quanto mais alto for o ataque mágico, mais será o nosso dano caso uma pessoa opte por uma função mágica, que vai ser o que eu vou optar. MD 15, defesa mágica, quanto maior o MD, menor o valor de dano mágico dos bons, será ponto ponto, e tem a lista, pressione a tecla para cima, para baixo, para baixo, para baixo, para MD, significa Magic Defense, ou Magical Defense, defesa mágica, quanto mais alta for, menos dano levamos dos ataques mágicos, mais uma vez, esta defesa não cobre toda a defesa porque se nos atacarem fisicamente e se nós tivermos uma defesa física baixa, o dano vai ser grande, portanto, se nós queremos ser mais defensivos, tanto a defesa física como a defesa mágica, deverá de ser subida. MS 80, velocidade de movimento, quanto maior o MS, mais rápido o personagem se moverá ponto ponto, item da lista, pressione a tecla para cima ou para baixo, para selecionar, e a tecla Z para submeter. MS pessoal, digamos que é a velocidade de movimento, movimento speed, quanto mais alto, mais rápido nos movimentamos. Comida 85, barra 100, alimentos, os alimentos diminuem a medida que o tempo avança, quando a comida se torna zero, a sua habilidade não aumenta ponto, item da lista, pressione a tecla para cima ou para baixo para selecionar e a tecla Z para submeter. Pessoal, aqui ela não sobe, ela desce, digamos que ele vai comendo automaticamente a comidinha, quando a comida chega a zero, ou seja, que o nosso estômago fica mesmo vazio, vamos ouvir o nosso estômago a roncar, uou, não morremos pessoal, mas simplesmente as nossas habilidades não sobem, podemos matar o que quisermos, podemos pescar, fazer o que quisermos, as nossas habilidades, quando estamos com fome, simplesmente não sobem. Portanto, é isto pessoal, os parâmetros, podemos recuar com a letra X, vamos fazer aqui os parâmetros, a habilidade está aqui traduzido pessoal, mas na verdade a vocês não vai aparecer, são skills, são as habilidades que nós temos. Pessoal, as skills nós vamos subindo e descendo conforme o nosso gosto, e posso-vos mostrar aqui, e se vocês repararem, se eu ter Z em cima, temos 3 opções, é melhor desativar, set it up, set it blocked, e set it down, o que é que isto significa pessoal, set it down, em vez de nós ganharmos experiência e ganharmos pontos, nós reduzimos, se eu puser bloqueado, ele nem sobe, nem desce, e deixar para cima, ele vai sempre subindo, e vocês perguntam-se, ah, então vamos deixar sempre para cima, pessoal, depende, volto a dizer, nós temos uns números de pontos de habilidade pessoal, limite, eu não sei se são 300, não sei quantos é que são, ao certo, mas com o Ricardo eu já cheguei lá ao top deles, e o que é que acontece, depois mesmo que eu lute e faça tudo, os pontos não sobem, porque nós não temos mais pontos para atribuir, portanto nós temos que, naquelas habilidades que são importantes para o personagem que nós queremos criar, deixar subido, deixar aqui no set it acima, como é vídeo eu vou deixar para cima neste caso, mas as que não nos interessam pessoal, nós temos que fazer ao contrário, deixar set it down, pô-los para baixo pessoal, porque realmente, assim não nos roubam pontos ao que nos interessa, por exemplo pessoal, e eu vou fazer um personagem, isto é subido, vamos fazer um personagem de ataque mágico, interessa-me a stamina, honestamente não pessoal, porque é que não me interessa, porque eu não vou fazer ataques físicos, é lógico que quando é preciso pescar, eu uso stamina, quando eu vou cortar madeira, preciso de stamina pessoal, mas não é o meu ataque base, portanto eu vou entrar aqui na stamina, e vou definir aqui ó, set it abaixo, neste caso set it down, este aqui o Dreamland, o direcionário a interferir, mas pronto, set it down, olha ali ó, pronto, sempre que eu faço algum ataque físico, a stamina não vai subir, porque eu não quero que ela suba, mana é o contrário, eu quero um personagem mágico, eu quero que ela suba, está acima, a stamina, portanto já está bem definida, portanto a mana, o que é que sempre, depois diz-me como é que ela sobe, olha ali ó, quando tu atacas, quando tu atacas magicamente a tua mana sobe, é importante estas dicas pessoal, muito importante estas dicas, set para baixo, pronto, todo ataque aumenta força, sempre que fazes ataques físicos ela aumenta, interessa-me? Não pessoal, eu quero um mágico, portanto, eu vou pôr set it abaixo, não quero que ela suba, está abaixo, pronto, pronto, a vitalidade, o poder defensivo eu quero que suba, vou deixar para cima, sempre que me atacarem fisicamente, a minha defesa física aumenta, sim pessoal, nós para subirmos a defesa temos que apanhar a porrada, se nós formos muito profissionistas a defendermos-nos, a nossa defesa nunca vai subir, a única forma que nós temos para subir a nossa defesa física, é levar porrada fisicamente, a única forma que nós temos para subir a nossa defesa mágica, é levar porrada magicamente pessoal, vai com magias em cima, portanto, vocês têm que levar porrada para deixarem subir os vossos status, inteligência está para cima, eu vou deixar para cima, sempre que uma pessoa ataca magicamente, a nossa inteligência aumenta e o nosso poder de magias fica mais forte, muito, portanto, eu vou deixar subido, está para cima, mente também está ativa e está para cima, sempre que nos atacam magicamente, a nossa defesa mágica aumenta, portanto, a mente é para a defesa mágica, atenção que a nossa defesa mágica só sobe quando somos atacados magicamente, e olhem que nesta fase inicial não existem muitos, muitos monstros atacarem-nos magicamente, espada 0 barra 100 está para cima, eu vou para baixo, vamos para para baixo, já pus para baixo, não quero que ela suba, a espada está para baixo, não quero desenvolvê-la, garra, vou pô-la para baixo, pessoal, qual é a forma de nós subirmos a espada, é usando a espada, portanto, eu não vou usar a espada, até pus para baixo mesmo para não correr o risco de subir, mas nunca vai subir, porque eu não vou ter espada nenhuma, portanto, nem precisava de eu fazer, mas vou pôr para baixo mesmo assim, a garra, vamos pôr para baixo também, não vou usar a garra, neste caso, capaz de aparecer com um clau, ali a garra, está em inglês, está ali a tradução do Dreamland, ouça, spear, spear, que é a lança, vamos para baixo também, nós aqui podemos escolher se queremos atacar com espada, com lança, ou com garra, ou com varinha, neste caso varinha, cajado, que vocês querem chamar aquela coisa, é para fazer magia, nós chamamos varinha mágica, não é, aqui a varinha, o end, talvez assim que se chamem, que é o end do varinha, mas quem é varinha, é varinha que se chamem brasileiro também, não é, que usa o Harry Potter, é uma varinha, digo eu, pronto, vamos, aqui a varinha, quero que fique para cima, obviamente, já sabem que para subir os valores da lança, se vocês quiserem lutar com lança, tem que lutar com lança, e a lança sobe, mas tem que estar para cima, para subir os valores da garra, a mesma coisa, tem que estar para cima, e a espada, tem que estar para cima, estes 3 impulsos para baixo, porque eu vou fazer um personagem mágico, então, varinha acima, up, ou seja, sempre que eu usar a varinha, obviamente, o valor dela aumenta, armor, proteção, quero realmente que esteja ativa, quando me atacam, e quando eu estou com armor equipado, com a armadura equipada, ela sobe, escudo, e depois está a dizer, sempre que tu vais passando de nível, podes usar proteções mais fortes, escudo, também quero para cima, está para cima, e a mesma coisa, por sempre que uma pessoa é atacada e está com escudo, o escudo sobe, barriere, 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 Já aqui a barreira, ou barreira lá que aqui é, só sobe com ataques mágicos. Tem continuação. Procure a próxima parte.